O meu interesse pela filosofia no mundo islâmico foi justamente por falta dessa lacuna. Então, acredito que quando faltou esta lacuna, ou seja, a recepção da filosofia clássica no mundo grego, no ocidente, certos temas não eram discutidos. Como eu disse no começo, faltou uma lacuna. Então, a importância dos árabes, do ponto de vista histórico e até do ponto de vista filosófico, foi justamente estabelecer este elo, trazendo a filosofia grega para o mundo ocidental, ou pelo menos contribuindo em trazer esta filosofia grega para o mundo ocidental, seja através de traduções de obras, do grego para o siríaco, para o árabe, depois os próprios ocidentais começaram a traduzir do árabe para o latim. Houve um movimento significativo de tradução. Então, eu acredito assim, resumidamente, de uma maneira muito sintética, e eu acho que os gregos devem aos árabes a difusão de sua filosofia antiga. E, consequentemente, foi uma contribuição muito boa para o mundo ocidental, porque a filosofia da Idade Média, ela vem vindo historicamente como um elemento inegável. Não tem como negar a filosofia na Idade Média. Então, mesmo para negar a filosofia medieval, o filósofo moderno, contemporâneo, ele precisa filosofar. Entende? Então, esse aspecto, eu acho que os filósofos árabes, muçulmanos, sejam muçulmanos ou cristãos, eles tiveram um papel muito bonito, muito bonito, eu digo assim, belo no sentido de bom. Porque, em árabe, aquilo que é belo também tem o sentido de bom. Muito bom para a história da própria filosofia. E você me pediu para dar alguns nomes. Então, vamos começar pelo primeiro filósofo que surgiu em terras do Islã, Al-Kindi. Depois você tem um outro importantíssimo, Al-Farabi. Depois você tem a Ubiruni, você tem a Vicena. Eu estou colocando esses na ordem porque esses são, por exemplo, a Vicena é persa. Entendeu? Então, ele, você vê, a gente fala filósofo, como assim é filósofo árabe se ele é persa? Acontece que ele escreveu predominantemente as obras dele em língua árabe. E, na época, a Pérsia tinha a influência e o domínio dos árabes. Dos árabes. Então, por isso que a gente fala filósofo árabe, ou na realidade, ele nasceu na Pérsia. Então, depois aí vem, na Andaluzia, você tem Averroes, você tem no Marrocos Ibn Khaldun, você tem Al-Gazali, lá na Andaluzia, você tem Ibn Baja, você tem os pensadores judeus que estavam no contexto árabe, por exemplo, Ibn Pasi, Ibn Gabirol, o grande Maimônides. Mas, veja que interessante, o Maimônides, um dos maiores pensadores de origem judaica da Idade Média, ele escreveu obras em árabe. Veja como a coexistência aqui era boa. Por que escreveu em árabe? Porque, na época, o árabe era a língua culta, era a língua da cultura. E isso indica a harmonia que as três religiões viveram na Idade Média. Então, eu diria que esse exemplo deve ser seguido hoje. Esse exemplo deve ser seguido hoje. Esse exemplo de convivência, de você conviver com o outro bem, de você aprender com o outro, não importa a crença e a etnia, deixa de lado isso. Vamos dialogar, vamos para a filosofia.